Olá, está começando o Fevale no Ar. No programa de hoje você confere informações sobre as bolsas para cursos de mestrado e doutorado, a visita dos alunos do curso de gastronomia ao Lar São Vicente e a agenda cultural dessa semana. Fique com a gente! Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação Estrito Censo. A Fevale oferece 8 opções de ingresso em cursos de mestrado e 3 opções de doutorado. Os interessados podem conferir a lista de cursos em fevale.br barra pós e se inscrever até o dia 23 de outubro. E na última semana, os moradores do Lar São Vicente de Paula receberam uma visita especial dos alunos de gastronomia da Fevale. Confira! Um evento beneficente e gastronômico. Esta foi a atividade realizada no Lar São Vicente de Paula, dentro das avaliações da disciplina de organização de banquete Zoom do curso de gastronomia da Fevale. Então foi feita uma proposta para os alunos, no primeiro dia de aula, de que ao invés de a gente ter somente atividades avaliativas teóricas, tivéssemos uma prática e que essa atividade prática fosse uma doação à comunidade. Um retorno daquilo que se aprende na academia, daquela oportunidade que se tem de cursar um ensino superior, que fosse um retorno à comunidade nesse sentido. Todos os detalhes, desde o preparo dos pratos até a decoração, foram pensados com cuidado pelos estudantes, levando em conta a temática escolhida. Em conjunto, a turma definiu que seria um café colonial. No entendimento de muitas vezes o que é servido no Lar, vai seguir aquela rotina, aquela rigidez, e que a gente poderia ter um momento diferente. Servir um café colonial, comemorando também a primavera, esse momento das flores, do renascer. A proposta da turma foi além de apenas levar uma refeição diferente para os idosos. Com o pensamento do que eu posso levar para o próximo através da minha formação, eles resolveram criar um momento de integração, respeitando as restrições de cada um. Como tem alguns idosos que eles têm restrição alimentar, tem um grupo de idosos que têm diabetes, alguns também só comem papinha, nós tivemos que organizar isso aí de forma com que o pessoal trabalhasse com comidas que todos possam comer. Um outro grupo fez alguns preparos com restrição para os diabéticos, né, e uma colega nossa ficou responsável pelas papinhas. Para a Acadêmica Dóris, poder participar da atividade é tão bom para os alunos quanto é para os idosos. Eu acho, assim, essa disciplina, assim, está sendo muito legal em função desse evento beneficente que a gente está fazendo aqui no Lar. Eu, particularmente, já ajudo esse Lar, sempre quando eu posso eu venho, meus vôzinhos, né. Então, assim, gratidão. Estou muito feliz por poder estar aqui para fazer esse evento hoje com os meus colegas. Ah, eu acho que para eles dá uma... eles ficam muito felizes quando vêm pessoas diferentes, né, fazer alguma coisa, um evento para eles, né, é dia de festa para eles, né. Porque, às vezes, familiares não vêm tanto visitar, né, então, assim, sempre quando eles ganham uma visita, eles ficam muito felizes, né. Aos poucos, os moradores do Lar foram se soltando e aproveitando a visita dos alunos. O lanche da tarde especial trouxe até lembranças de outros tempos. Olha, eu achei uma coisa muito boa, foi muito diferente, né. Vai lembrar de muitas coisas, mais de pessoas novas, para as orientações novas, batizadas, baile, essas coisas, né. Achei muito bom, muito legal e poderiam vir mais vezes, né, que nós não íamos ficar bravas. No dia 7 de outubro, o Teatro Fevalha vai receber a peça Meu Passado Me Condena, com Fábio Porchat e Mia Mello. A peça se passa antes da série e do filme. O seriado teve duas temporadas exibidas pelo canal Multishow, e o filme foi a segunda maior bilheteria nacional de 2013, ultrapassando 3 milhões de espectadores. Mais informações e compra de ingressos no site teatrofevalha.com.br. No último dia 12, a Universidade Fevalha recebeu a primeira turma do curso de Medicina. Veja como foi. Os alunos foram recepcionados por professores da disciplina de Anatomia e o coordenador do curso, o professor Kleber Ribeiro Álvares da Silva. Após as apresentações, fizeram uma visita aos laboratórios da instituição e conheceram outros espaços. O ingresso dos estudantes foi por meio da nota obtida no Enem nos anos de 2015 e 2016. Durante a conversa, o coordenador ressaltou a importância da dedicação dos alunos desde as primeiras aulas. No currículo do curso, ainda contam atividades práticas desde o primeiro semestre. O investimento da Universidade para a implantação do curso foi de cerca de 15 milhões, considerando a construção, ampliação e melhorias em laboratórios. Nós vamos para um breve intervalo. Depois você confere informações sobre o cadastramento de doadores de medula óssea que aconteceu aqui na Fevalha. Nós já voltamos. No dia 23 de setembro, vai acontecer a segunda edição do evento Estratégias para abordar a sexualidade nas escolas. As manifestações da sexualidade no ambiente escolar são uma excelente oportunidade para os professores desenvolverem um trabalho de promoção à saúde e à prevenção. Assim, as palestras do dia buscam trazer para o docente conhecimento para que ele construa uma postura profissional e consciente sobre o tema. Mais informações no site fevalha.br barra cursos e eventos. E na última semana, o curso de biomedicina da Fevalha promoveu o cadastramento de doadores de medula óssea. Confira. O cadastramento está sendo feito no Centro Integrado de Especialidades em Saúde, na Rua Rubemberta, número 200. É preciso somente preencher uma ficha de identificação, assim como o termo de consentimento. Juntos, são coletadas uma amostra de sangue de aproximadamente 4 ml. A partir disso, essas amostras vão ser levadas até o hospital de clínicas, onde então lá eles vão fazer um teste inicial, que é chamado de HLA. E se a pessoa tem compatibilidade com algum paciente que precise de medula, posteriormente essa pessoa será contatada. Qualquer pessoa entre 18 e 55 anos pode fazer o cadastramento para a doação. A única obrigação é manter o endereço atualizado no registro do Redome. Cristia é uma das pessoas cadastradas. Ela resolveu participar pensando em quantas pessoas podem ser ajudadas. E como a gente já teve câncer na família, a gente já perdeu amigos por causa da leucemia, aí a gente se comoveu em vir pensando que eu posso salvar uma vida, né? Por isso a gente está aqui, para ajudar as pessoas, quem passa por essa dificuldade, né? Para podermos, se formos doador, poder salvar essa vida, se assim for possível, né? A Fevale recebeu na última semana a visita da pesquisadora Célia Souza, do IACT, do Instituto de Leiria em Portugal. A professora esteve na instituição para participar de atividades referentes ao projeto de pesquisa intercontinental Sensebook, livros multissensoriais. Veja como foi. Nesta semana, a Universidade Fevale recebeu a visita da professora Célia Souza, que está aqui ao meu lado, do Instituto Politécnico de Leiria, para falar um pouco sobre um projeto que o Instituto tem em parceria com a Universidade Fevale. Professora Célia, bem-vinda. Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse projeto, que falasse um pouquinho sobre o projeto. Este projeto que temos em parceria é um projeto que visa construir livros multissensoriais. Livros que respondam às necessidades das crianças cegas, surdas, com deficiência intelectual. Num só livro, nós queremos criar vários formatos. Além disso, criar um livro com texturas, para que possa ser sentido não só pelas crianças cegas, como pelas crianças cegas e surdas. E também porque todas as crianças gostam de manusear esse livro. Portanto, a ideia é criarmos conjuntamente. Nós, há algum tempo que trabalhamos no Instituto Politécnico nesta área, criámos primeiro o conceito do livro multiformato, depois entrámos nesta parceria com a professora Regina da Universidade Fevale, com a ideia de, a seguir, criarmos um manual, após trocámos as experiências e as várias investigações que temos feito nos dois países, criámos um manual que possa ajudar todas as pessoas a construírem um livro multiformato, assim que possa chegar a todas as crianças e assim também trabalhar as questões da inclusão e da acessibilidade. É um pouco isto o projeto. A professora Regina, aqui da Fevale, foi anfitriã, aqui, digamos assim, da professora Célia. Queria que a professora explicasse um pouquinho, então, como é que foi essa semana de trabalho, esses dias, o que é que vocês conseguiram atingir aí como objetivo dessa parceria? Bom, nós tivemos muito trabalho, muitas palestras, apresentamos uma tarde inteira palestras na URGS, num seminário de acessibilidade e inclusão e conseguimos vários voluntários para os nossos projetos que pretendem começar a atuar. Também começamos a participar do projeto Mil Brinquedos, Mil Sorrisos, que é um projeto em parceria com o Instituto Politécnico de Leiria, onde nós também entraremos nesse desafio para desenvolver esses projetos, esses brinquedos para crianças com deficiência. Obrigado, professoras, pelas informações. Está aí o tema da acessibilidade e da inclusão, sendo trabalhado aí entre a Universidade de Fevale e o Instituto Politécnico de Leiria, em parceria. Sou Chico Pereira, para a TV Fevale. Nós ficamos por aqui. Confira nossa programação no YouTube e curta nossa página no Facebook. Até mais! Legenda Adriana Zanotto